Olá, meus queridos alunos do Infantil 4. Tia Ritinha está diferente hoje? Notaram alguma coisa diferente na Tia Ritinha? Pois é, Tia Ritinha hoje está diferente, ganhou de presente de uma amiga, né? Esse cabelo novo. Mas hoje nós vamos começar as nossas aulas, né? Hoje é. E outra coisa, vocês estão reconhecendo onde é que eu estou? Olha só, essa sala aqui colorida é a nossa salinha. Muito bem. Eu gostaria de mandar um beijo para cada um dos meus alunos, um cheiro bem grande, tá? Um beijinho para o Joaquim, um beijinho para o Benjamin, um cheiro para lá, um cheiro para o Pedro Henrique, para a Julinha Veras, para o Lucas Carvalho. É um beijo bem grande para os meus amores. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 21, 21 de setembro. E nós vamos começar com a nossa aula de linguagem. Hoje nós vamos aprender uma letrinha nova. Mas primeiro vamos cantar. Olha o que que tem aqui. Vamos cantar a música da Dona Aranha? A Dona Aranha desceu pela... Não, ela subiu, Tia Ritinha. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Agora, a Aranha, ela subiu. Se ela subiu, agora ela vai descer. Vamos cantar? A Dona Aranha desceu pela parede. Dei uma chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, desce, desce e nunca está contente. Eita, Dona Aranha. Essa Dona Aranha, eu vou te contar. Nós vamos fazer aqui uma breve recordação das nossas letrinhas estudadas. Olha aqui, Benjamin. Que letra é essa, Benjamin? É a letrinha B, né? B de bola. B de Benjamin. B de bom. B de um beijo. Olha aqui a outra. Letrinha C. Letra C de caracol, de casa, cama, cadeira, céu. E essa outra letrinha aqui, quem é que sabe? É a letrinha D, de dedo, de doce, dia. E essa letrinha aqui, que letra é essa? É a letrinha F, F de Flaviana, não é, Joaquim? O nome da mamãe e do Joaquim. F, F de flores, F de faca. E essa letrinha aqui? É a letrinha G. G de goiaba. Quem gosta de goiaba? Ai, a gente ama goiaba. G de goiaba, G de girafa, G de aquele bichinho que faz miau, miau. G de gato. E essa letrinha aqui? Quem é que lembra? Que letra é essa? É a letrinha H. Letra H de homem, de herói, de horta. Mas, senhoritinho, eu estou ouvindo o som das vogais. Exatamente. Vocês lembram que a letrinha H, quando ela está do lá, acompanhada das vogais, ela tem o som das vogais. A, E, I, O, U. Heróis. H e a letrinha E. Fica heróis. Olha só. Olha o nome. Herói. Nós temos também, que letrinha é essa? É a letra de um menino muito lindo da sala da tia Ritinha, que é o Joaquim. J de Joaquim. J de Jabuti. Mas, também tem uma mocinha muito linda, que também começa com a letrinha J. Que é uma moça muito linda, chamada Julinha. Julinha Veras, né? Começa com a letrinha J. E aqui, gente? É a letrinha K. Letra K. Gente, a letra K é como a letra H. Ela vai ter o som da letrinha que está do lado. Da vogal que está do lado. Então, se for a letra A, vai ficar K. Se for a letra E, vai ficar Q. Aliás, viu gente? A letra E é o som da letrinha C, né? Ou a letra Q com a vogal. Nós temos também a letrinha L. L de Lindos. L de Lâmpada. De Laranja. Quem aí gosta de laranja? L de Lagarca. Olha, eu esqueci de falar. K de Kiwi, gente. Quem já comeu Kiwi? O outro. M de Minhoca. Minhoca. Me dá uma beijoca. M de Minhoca. M de Maria. M de Moleque. M de Moeda. E temos a letrinha N. N de Navio. N de Nariz. N de Noiva. Noivo. De Novelo, né? Essas aqui foram as letrinhas que nós estudamos. E hoje nós vamos conhecer uma letrinha nova, né? É a letrinha... A que você vai pegar bem aqui, ó. Uma massinha, tá? Você pode fazer de tinta guacha aí na sua casa, se você quiser. Ou com o lápis, do jeito como você quiser. Olha só. Tia Ritinha vai pegar aqui, ó. Um pedacinho dessa daqui. Que coisa é essa mesmo? É a corzinha lilás. Nós vamos amassar, amassar, amassar. E vamos fazer a letrinha P. Vocês já conhecem a letra P? Olha só. Tia Ritinha vai fazer, ó. Primeiro, a gente faz o quê? A gente faz, ó. Pega aqui, ó. Primeiro, ó. Vamos fazer aqui, ó. Tia Ritinha botar pra cá. Vamos grudar bem aqui. Primeiro, ó. A gente faz o... O pauzinho, né? A linha. O negócio de pauzinho, né? A linha. Em seguida, nós vamos fazer a letra... A francha da letra P. Vamos lá? Vai fazendo a cobrinha. E olha só. Faz um C. Olha só. Que letrinha é essa? Que letrinha é essa? É a letra de um nome de um rapaz muito bonito e muito inteligente dessa sala. É o Pedro. P de Pedro. Vocês gostaram da letrinha P? P de Pedro. Pato. Pedra. Pipoca. Quem gosta de pipoca? De pipoca. De... Deixa eu ver o que... De pera. De pêssego. Então, essa é a letra P. Vamos para o nosso livro? Porque lá no nosso livro tem uma canção. Vamos lá para a página 116. É o 116. Que diz assim. O casamento do Pato. O Pato casou com a Pata. Depois perdeu a esperança. Ele tinha os dedos grudados, mas não podia usar a aliança. Ô, coitadinho do Pato. Ó, a gente tem os dedinhos separados, né? Então, dá para colocar a aliança. Mas o Pato, gente, ele tinha o dedo juntinho ou separado? Ele tinha os dedinhos juntos, né? Por uma membrana que fica aqui. Vocês já viram o pezinho de um Pato? É muito engraçado, né? Então, vamos cantar de novo a música? O casamento do Pato. O Pato... Ah, vamos pegar o nosso pandeirinho. Vamos lá? O Pato casou com a Pata. Depois perdeu a esperança. Ele tinha os dedos grudados, não podia usar a aliança. Coitadinho do Pato. Aqui no nosso livro diz assim. Tem a imagem, nós temos aqui a imagem de quem? Do Pato. Ó, o Pato, você vai observando no seu livro, tá? O Pato e a Pata. Eles se apaixonaram e foram casar. Mas o Pato e a Pata, eles não têm os dedinhos como a gente, né, gente? Ó, separados os dedinhos são juntos, né? Então, o Pato podia usar a aliança? Não. O Pato ficou triste porque não podia usar a aliança. Mas nós podemos, né? Então, quem foi que casou com a Pata? Foi o Pato. Vamos lá repetir? Pato. Pá, pá. Olha só a boca da Tia Ritinha, ó. Pá, pá, pá. Pê, pé, pé, ó. Pê. Você dá uma sopradinha, ó. Pê, pé, pé. Pá, pé, pi, pó, pu. Que letrinha é essa que nós conhecemos hoje? É a letrinha P. Agora, nós vamos fazer o quê? Ó. A Tia vai pegar bem aqui um caderno. A Tia vai pegar aqui, ó, uma folha. Vai pegar uma tinta guache. Vamos escolher a verde. Porque hoje também, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 21, né? De setembro. E vocês sabem o quê que a gente comemora hoje? Hoje nós comemoramos o dia da árvore. Vocês sabiam disso? Pois é, pois a gente comemora o dia da árvore. E nós vamos fazer uma atividade bem legal com, né? Pra comemorar o dia da árvore. Vamos fazer a letra P? Olha como é que a tia fez. Primeiro a tia puxou aqui, não foi? Primeiro nós fizemos aqui, ó. Nós puxamos aqui, né? O pauzinho, né? Fizemos uma linha. Agora nós vamos fazer aqui, ó. O cabeção da letra P. Parece mais um bico, né? Vamos lá. Que letra é essa? É a letrinha P, né? Letra P. Letra P. Letra P. Cadê você? Cadê você? Essa é a letra P. Essa é a letra P. De Pedro. De Pedro. Então, hoje foi a nossa aula de linguagem. Amanhã, a gente já volta com muito mais. Porque nós vamos continuar conhecendo a letrinha P. P de Pedro. Né, Pedro? Beijo pra vocês. Até amanhã. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.